Fui à praia me bronzear Fiquei em meio, escureci Mamãe bronqueou, nada de sol Hoje eu só quero a luz do luar Com banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão manchinha contigo Não é tão candido Sob um banho de lua Numa noite de espreito Sinto a porção da magia Da magia do amor É tão manchinha contigo A lua é tão candido Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando bem ao mundo A lua, a candida lua Toma um banho de lua Toma um banho de lua Toma um banho de lua Fico branca como a neve Não queima Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão manchinha contigo Lua, a lua é tão candido Toma um banho de lua Numa noite de espreito Sinto a porção da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Lua, a lua é tão candido É tão bom sonhar contigo Lua, a lua é tão candido Lua, a lua é tão candido Trio Mery Mais uma vez Dando um show no qual tudo canta Começando essa repetagem do tudo Vocês são incríveis A única coisa que eu posso dizer Eu torço muito por vocês Acho que vocês três talentos lindas Fazem algo completamente diferente De tudo que a gente já viu aqui E mais uma vez Vocês arrasaram Parabéns, tá meninas? Parabéns Obrigada, gente Obrigada, Rodrigo A outra vez A Cíntia Camille Ela falou que a nota aguda De vocês Teve uma nota aguda ali Que ficou incomodando Por isso que ela acabou Não cantando com o trio Então, Cíntia Hoje você cantou Você viu alguma evolução Da outra apresentação Pra essa do trio Mery's? Oi, gente Fico muito feliz De vocês terem voltado E hoje A harmonia estava Muito bem sincronizada Algumas coisinhas passaram Mas não me incomodou Dentro da harmonia Esse tipo de canto Que vocês decidiram Abraçar e trazer aqui É uma proposta Muito técnica E hoje eu queria De verdade Dar os parabéns Pra vocês Falar pra que vocês Continuem Porque é um estilo Que a gente não vê no Brasil Não tem E vocês são incríveis No que fazem E continuem fazendo isso Por favor Eu me rendi a vocês E parabéns Obrigada Obrigada Olha, é maravilhoso Escutar isso, viu? Muito obrigada Ringo Mendes Querido Ringo Uma alma Eu adorei Os 100 jurados Não cantaram Com vocês Agora eu quero descobrir Quem é que não cantou Quem não cantou Quem? Calma Eu quero falar com a Liege Você cantou com o Trio Marys Ou não cantou? Tá vendo como a gente descobre tudo? Por que você não cantou, Liege? O que aconteceu? Vocês foram muito bem Só que eu percebi, sim Que houve um pouquinho a mais De nervoso hoje Na última apresentação de vocês Eu me senti mais conectada Com vocês Do que nessa agora Vocês estavam cintilantes no palco Vocês são maravilhosas E eu também quero ver o show de vocês Sucesso Muito obrigada Obrigada Rio Marys O que a gente sabe É que vocês vão ficar em primeiro lugar Mas a pergunta é Com quantos pontos? De olho no placar Pra saber quantos jurados Cantaram com esse trio Palavra é espetacular, né? Vamos saber? De olho no telão 98 jurados Cantaram com vocês Bora pro primeiro lugar Se vocês merecem Estar nessa competição Vamos lá pro primeiro lugar Rio Marys Quem emocionar os 100 jurados Na repescagem Não vai direto pra final, não Vai pro nosso top 3 E vai ter que se segurar lá Tu te dá pra final, não tchau Obrigado.